E a Progepiz, hoje nós não estamos no showroom como você pode observar, pelo contrário, estamos na casa de um cliente pra te mostrar um produto nota 10, com uma colocação nota 10. Aliás, é uma história muito engraçada. Cara, conta pra mim, como é que é a história do Carlos aqui com essa reforma? É, o Carlos esteve na loja um ano atrás. Aí um ano atrás ele pediu pra fazer o orçamento, fechou o pedido com a gente, era pra colocar depois de dois meses. Aí ele teve problema na obra, a obra atrasou faz um ano. Um ano agora ele pediu a colocação, tá aqui né, Mônica, pra gente mostrar. Ele pagou lá atrás? Pagou em três pagamentos, ó um ano atrás. Esperou um ano? Um ano. E aí Carlos, conta pra mim, o que você achou dessa colocação, desse trabalho que foi feito aqui pra você? Não, perfeito. É mesmo? Perfeito, eu pedi, logo que eu pedi, imediatamente vieram colocar. Não demorou? Não. Não te deram canseira? Não. O Ivo não te enrolou? Não, de jeito nenhum. Não quis te cobrar uma diferença de preço? Nem, de jeito nenhum. Nada? Não. Ficou perfeito do jeito que você queria? Gente, você tá observando a colocação desse piso? Todas as réguas alinhadíssimas, num serviço absolutamente impecável, como foi há um ano atrás feito em voo? Vai. Tem gente que coloca de qualquer jeito, porque afinal de contas já foi, já tinha feito. Eu já tinha pago. Não, não, pelo contrário. A gente, o cliente pode vir, comprar, quem tá em reforma, você conhece a nossa empresa, o shop, tu conhece a nossa empresa, o cliente conhece a nossa empresa. Tá aqui, depois de um ano, eu fico contente, porque o Carlos tá contente. Feliz. A esposa dele tá contente e o serviço tá aqui, ó. Bem feito. Novo piso aí, esse piso que nós estamos mostrando, a partir de quanto? Agora, pra esse final de semana, novo piso a partir de R$ 24,90, metro quadrado colocado até 5 pagamentos, Monica. Nota 10. Então, você não vai perder de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, das 9 às 18h30, Rua da Independência, 793 e o Supertelefone. 6914-066. Gente, vem pra cá esse final de semana, tá aqui, ó. Recomenda, não recomenda? Tem que recomendar. Projetivo, estou esperando você, que legal.